Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu Mestre Meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Ensina-me a amar o meu irmão A olhar com teus olhos Perdoar com teu perdão Enche-me com teu Espírito Endireita ao meu caminho Oh, Deus Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Cumprir todo o teu Cumprir todo o teu querer Cumprir todo o teu querer Cumprir todo o teu Cumprir todo o teu Amém Cumprir todo o teu querer Amém Cumprir todo o teu querer